E aí pessoal, mais uma partida de Overwatch, jogando aqui com o Bacon, com o Aron e com o Vitor, tá? Dá um oi aí, Bacon. E aí, rapaziada, beleza? O Aron e o Vitor não estão com o microfone, vamos falar só no chat. Vou de sombra hoje? Pô, queria atacar na colônia lunar lá. Difícil atacar naquele mapa. Tipo, cair pra atacar naquele mapa. Busan Santuária. É outro mapa que eu joguei pouco. Só um tanque, só um curandeiro. Esse metro tá bom aqui. Se meta no manjo. Um desália. Então, você me perguntou se tem algum canal ativo de Overwatch. Eu procurei alguns, não achei muito não. Tinha o BRK S2 que ele jogava bastante Overwatch, até foi pro Seleção Brasileira de Overwatch Mundial. Porra, acho que é a primeira vez que eu jogo nesse mapa, hein? Mano, tu tem Steam? Tem Steam. Tem Steam. Tem Steam. Tu joga algum jogo lá? Joga pra caralho. Depois, eu passo. Eu passo. Eu passo. Eu vou sobrevivendo. Eu tô aprendendo aqui os bagulho da Zarya na marra. Eu não sei o botão aqui. Deixa eu apertar o F1 aqui pra ver. Eu shift a barreira. O meu joga a barreira em alguém. Ok. Vamos ver. Esses personagens que ele tá. Oi? Claro, tá de moíra, ó. É isso. Eita, caralho. Nossa. Nem disse. Vamos entrar no ponto. Vamos entrar no ponto. Tô aqui. Nossa. Tem da Zarya muito bonita, cara. Como é que você consegue ser isso? Você comprou ela? Eu não sei, ganhou. Cara, nem sei que skin que eu tô. Faz muito tempo que eu não jogo com a Zarya. Eu vou ganhando as skins e vou equipando, tá ligado? Agora eu vi a skin que eu tô. Não me lembro se eu ganhei ou se eu comprei. Comprar, não comprei porque eu não jogo com ela. Deve ter ganhado. Só ganho skin de personagem que eu não jogo. Vou adamei que eu peguei agora há pouco. Tentando destruir o portalzinho da Symmetra ali. Cara, é muito ruim jogar de Zarya. É muito difícil. E eu sou ruim. Vai ser 100% a 0. Quer ver? Eu vou entrar aqui no ponto. Caralho, mano. É muito difícil matar a Symmetra dos outros times. E eu tô morrendo a roda aqui. Treinar, não tem jeito não. Pode crer. Ponto ação. Zero a um. Trocar aqui. Só um tanque, só um curandeiro. Obrigado por arrotar o meu vídeo. Infeliz. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada da roda. Ah, mano, até que faz sentido aqui. O meu nome é Bacon e Bacon o porco. Então, ó. Faz sentido, ó. Aaron. Um apocalipse de um homem só. Vamos ver o que acontece com sua homenagem aqui. Peguei o Roadhog. Eu tô perdido aqui no bagulho. Eu não sei onde eu aponto, caralho. Tá, o E dele cura. E a Tracer tá me deixando bem perdido aqui. Caralho, a Tracer me... Me matou bonito aqui. Vou dar uma indicação pra ela depois. Mano, eu não consigo mirar muito bem de... Viado. Eu ia matar o... Eu ia roubar, né? Eu ia matar o... O cara da flecha lá. Caso. Ih, só que teve esse robô. Roubou o viadão. Aí me matou. Mano, a Tracer me matou duas vezes, cara. Que ridículo. Eu nem vi ela. Que desgraça. Nem saí do ponto, mano. Nem saí da base aqui. Ela já me matou. Boa. Vou me buquear aqui embaixo. Mano, é level 33. Você aproveita de jogar assim, mano. Sei lá, vocês... Eu, o que que é? Eu? Você tá falando? Eu... Que, mano? Que level 33 jogados desse jeito. Eu sou 93, cara. Só que o meu nível aqui é por causa do tempo que eu jogo, né? Júlio Biza. Não dá lançamento. Eu fiquei muito tempo sem jogar. Eu vou ouvir, mano. Você tava bem na frente do que eu... Primeira partida que eu conheci você. Tipo, a gente tava... Você tava level, acho que 90. Tava level 70, 80. Agora tu já deu 102, já. Então, eu fiquei... Eita porra, caí. Caralho. Eu fiquei muito tempo jogando também contra IA, tá ligado? Eu não queria me estressar muito com... Com os poluentes da vida. Aí eu voltei. Aí, com o canal, eu comecei a voltar a jogar Quick Play. Talvez eu traga mais alguma coisa de comp. Ih, eu quase peguei a 3. Vai matar de novo. Eu esqueço da porra da poçãozinha dele. Eu esqueci de ter uma coisa de comp. outro ponto. Ultado. Meio um atalho ultado, que bosta. O escudo da brirrita não quebra, né? Ou quebra? Ah, acho que quebra sim. Ui, eu quase peguei a 3, eu não acho. Quebra, com esse valor é que quebra. Que bosta. A primeira coisa já volto. Tá. Jogada da partida. O Arthur tem um voto. Vitor, né? O Vitor também. Boa, Vitor. Jogou bem. Comitê de amizade. Porra, não foi duas partidas, né? Defesa e ataque. Que bosta, hein? Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Depois eu começo mais um. Dá um tchau aí, Bacon. Bem-vindos a Hollywood. Tipo, você corta o vídeo e depois você volta a gravar de novo outra partida. Isso. Isso. Eu não vou encerrar o vídeo agora, não. Eu vou jogar essa defesa aqui gravando. Vou brincar de Hanzo. Ah não, pra defender é foda, hein? É, faltou o Healer. Tanque, Curandeira. Não vou de Hanzo, não. Ah, Aron. Aroldo. Nossa, Aron, você já tem esse bagulho de 4 aí? Esse bagulho de ponta aí? Caramba. Porra, tá de 4? Você conseguiu esse negócio de 4 aí? Tipo, você tem que conseguir... Com quantas indicações? Os adversários atacarão em 30 segundos. Ah, quem que eu escolho, caralho? Tem dois Tang, tem tudo, tem tudo. Você ganhou indicações roclus do Torby Jarby? Você pegou de 4 aí? Um de baixo. Ah, maneiro, maneiro. Também quero pegar esse bagulho de 4 aí. Os adversários estão atacando. Vou mookar aqui. Muito obrigada. Eu não tô pagando ninguém pelas habilidades de atuação circulando. Deu o Merci. Foi um. Foi mais uma. Carregando Eita Worldhog aqui na minha cara Matei a Ana Ah não Morri Boa Mercy Morriza recoloca esse escudo aí pra mim por favor Morriza tá viva ainda? Eu tô de ult Ih, fodeu Ih, esse cara vamo pegar o ponto Vou chegar ultando aqui Ultando me pôde pra dormir bem na hora que eu lutei Batei o Doom Segurar a carga agora Impacto, meteoro Matei o Doom Ah, mas que viado A diva saiu do NECA Matei o Worldhog Alguém me cura Alguém me cura Atrás de você Mercy Homoso Se você atacar Siga seu caminho Meu trailer É aquele imbecisse O Gar Gari Sol Seja Nossa, quase matei de um Fist. Boa, Mercy. Sai, 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 sai bem. Bosta. Os caras estão jogando bem, hein. Que sono, hein. Vem, D.Va, vem, D.Va. Vem, D.Va, vem, D.Va. Eita, que eu vou morrer de novo. Caralho, esse Doomfist me perseguindo. Muito. O ZNA está aqui paradão. Caralho, esse Doomfist não me larga, mano. Vou trocar para ver se ele me perde. Só um tanque. O Reinhardt. O D.Va ultou. Puta, D.Va ultou. A gente está só perdendo, hein. Sim. Só porque... Ih, você estava só ganhando. Você ganhou uma. Chama o hack aí, gente. Para ver se a gente ganha alguma. Jogada da partida. Se fosse você, eu nem postava esses aí. Está postando só porque a gente sabe perder. Vou postar tudo. Passar vergonha mesmo. Vou ficando por aqui com o vídeo, pessoal. Quem não tem mic, deixa o tchauzinho no chat aí. Bacon. Tchau. Falou, Piazzaro. Bom jogo a todos, pessoal. Se inscreve no canal. Deixa um comentário para mim. Uma dica. Eu ganhei... Nossa, ganhei um voto ali ainda. 7.900... 7 mil e poucos de dano. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.